Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre eletroestimulação para epilepsia, principalmente para epilepsia refratária, ou seja, que não mais responde a medicamento, e aqueles pacientes que não são candidatos à ressecção cirúrgica, ou seja, que retirariam a área epileptogênica, que desencadeia o início do evento epilético, que é uma técnica mais aceita, mais difundida, que tem resultados excelentes, que o paciente candidato a essa técnica, geralmente, ele se beneficia muito. Mas alguns pacientes não são, e você tem eletroestimulação, que nada mais é que a modulação da atividade elétrica cerebral. Então, na epilepsia você tem ou uma hiper excitabilidade da atividade elétrica, ou uma inibição. Mas, no geral, você tem uma alteração do padrão elétrico normal. Então, a ideia é, se eu conseguir modular essa atividade elétrica, eu consigo reestabelecer o padrão normal. Então, basicamente, tem três técnicas. A estimulação do nervo vago, cervical esquerdo. A deep brain stimulation, ou estimulação cerebral profunda. E a neuroestimulação responsiva, que é uma das técnicas que eu vou estar falando com vocês com mais calma, que é a técnica mais recente e mais promissora nesse caso. Então, assim, na deep brain stimulation, que é a estimulação cerebral profunda, o que acontece? Por um halo esterotáxico, por estereotaxia, que nada mais é que um sistema de coordenadas cartesianas que identifica o local a partir de exames de imagem. Então, uma fusão de ressonância magnética com tomografia computadorizada. Ele identifica o alvo preciso do seu cérebro, onde vai ser instalado alguns dispositivos, alguns eletrodos em determinadas regiões, que vão possibilitar você desencadear estímulos elétricos naquela região. Então, você coloca esses eletrodos nessa região que foi previamente identificada, que está alterado o padrão. Por exemplo, na epilepsia é muito comum a região talâmica. Então, você coloca, por exemplo, o eletrodo no tálamo. Aí você pôs o eletrodo lá. Aí vai vir um fio que vai ser conectado a um neuroestimulador que vai ser acoplado aqui embaixo da clavícula. Então, eu coloco a intensidade do estímulo aqui nesse neuromodulador, que vai ficar abaixo da clavícula. Então, esse neuromodulador vai levar o estímulo a esses eletrodos que estão no cérebro e vão modular o padrão elétrico cerebral daquela determinada região. Então, aquela área que estava inibida, por exemplo, ele vai excitar aquela determinada área até ficar num padrão elétrico normal. E o contrário também é verdadeiro. Se a área é hiper excitável, você reduz a excitabilidade daquela determinada área. Então, essa é o Deep Brain Stimulation. É uma técnica que você tem uma recuperação muito boa. É uma técnica segura que, em média, você tem uma redução de 50% das crises epiléticas. Que é um número limitado, mas para o paciente que não tem resposta a nenhuma modalidade, ela é de extrema serventia. Outra técnica que é mais recente, que você segue o mesmo padrão inicial da identificação a partir de imagens altamente precisas, é a neuroestimulação responsiva. Então, basicamente, o que acontece nela? Você não tem o neuromodulador aqui na clavícula. Esse neuromodulador vai ser posto no crânio, abaixo do couro cabeludo, mas no crânio. E você vai colocar dois dispositivos, em geral, um na área epileptogênica, então, por exemplo, um no tálamo, e o outro dispositivo vai ser colocado no espaço subdural. Então, qual que é a diferença dela? Diferentemente da Deep Brain Stimulation, onde você coloca, você regula a intensidade do estímulo, na neuroestimulação responsiva, ela é diferente. Esse neuroestimulador que é colocado em contato direto com o crânio, ele tem um software de inteligência que ele consegue captar o padrão elétrico normal do seu cérebro. Então, ele identifica o padrão normal do seu cérebro, e quando ele verifica que você começa a ter o padrão alterado, ele consegue mandar estímulos elétricos que corrigem esse padrão elétrico. Então, ele consegue antever o início da crise epilética e modular aquela determinada área. É um dispositivo que ele se autorregula, mas o médico também pode auxiliar nesse processo para regular o dispositivo, tanto é que com programas de software, principalmente via wireless, o médico consegue ter acesso ao padrão elétrico cerebral do paciente dos últimos períodos desse paciente, e ele consegue auxiliar alterando ali para melhorar a detecção do padrão elétrico normal de atividade elétrica cerebral. Mas, basicamente, é isso. O próprio dispositivo, ele reconhece o padrão elétrico alterado do cérebro, e ele consegue modular previamente, antes do ataque epilético. É extremamente interessante. Outra questão interessante é que ele demora, basicamente, um ano e meio a dois para estar começando a ter eficácia em sua plenitude. Por quê? Porque ele mesmo tem um processo de aprendizado. O próprio dispositivo tem um processo de aprendizado. E as taxas, depois de dois anos, chegam a 75%, 80%, até 90% de redução de eventos epiléticos. Então, é uma técnica muito promissora, que também é de fácil recuperação. Você tem uma recuperação cirúrgica muito boa, logo você volta para casa. E é uma técnica que a tendência é ser ampliada. Então, basicamente, você colocaria um dispositivo cerebral, onde você verificaria que ele tem um dispositivo de inteligência, que ele reconhece o padrão elétrico normal do cérebro da pessoa. Isso, provavelmente, em pouco tempo, vai ser estendida para depressão, vai ser estendida para Parkinson's disease, para Alzheimer's disease, para os casos de demência, para os casos de transtorno de estresse pós-traumático, para os casos de ansiedade extrema, de agressividade. Porque é uma técnica extremamente eficaz. Porque, às vezes, a dificuldade que você tem é justamente identificar a atividade, o estímulo que você tem que dar para aquela determinada área para modular ela de modo adequado. Então, assim, se você consegue colocar um dispositivo que ele mesmo reconhece esse padrão e ele mesmo regula, é de uma inovação e é de um impacto muito grande. Então, é uma nova área que a gente é muito promissora ali nos casos de epilepsia. Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Era mais para dar um panorama. Ficou um pouquinho longo, mas eu queria dar esse panorama geral em relação tanto à Deep Brain Stimulation quanto à questão da neuroestimulação responsiva. Valeu?